E aí gurizada tá enxergando aí gurizada olha só o futuro do açude aí ó só as carpinhas gurizada tão se criando aí e como vem ligeiro ó olha aí as carpinhas só as húngara e no açude de baixo onde eu vou pescar hoje gurizada é o açude da extraíra temos no inverno foi-se embora todo mundo no inverno fica tudo mais manhosa gurizada vou mostrar para vocês o comportamento das traíra gurizada vou chegar pé por pé aqui para mostrar para vocês eu não sei se vocês enxergam aí gurizada uma lei no meio do açude lá lá sim ó tem uma traíra em cima d'água e lá tem outra gurizada levem outra lá no meio elas estão nessas graminhas que ali tem uma carpa no visual gente consegue enxergar ela eu vou ver se consigo capturar aquela lá gurizada aquela que na flor d'água lá na flor d'água lá bateu uma isquinha lá vamos ver se ela entra eu passei perto dela não deu bola olha a detraíra ali gurizada no visual olha ali tá ele uma fisgada que o olhado escapou vamos ver no vamos ver não vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver Garancioso, gurizada, que eu queria, não pegou, outras eram errando a isca, estão tudo aqui, gurizada. Não, 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 não. Tá caída, verdade. E aí, gurizada, na caída da isca, gurizada. Tá bem difícil, a maioria delas tão manhosa, né, gurizada. Inverno, inverno é isso, né, cara. Botei uma cacuna preta, bateu, ficou, gurizada. Não zolzinho, não tem. Olha aí, gurizada. Tá bonita. É bonita. Vamos soltar ela ali, gurizada. Vamos atrás demais. Olha a soltura bonita, né, gurizada. Vai simbora, vai simbora, doida. Vamos atrás demais aí, gurizada. Descaria de inverno, gurizada. Isca soft. Com tudo que tem um sol, elas tão por cima d'água, assim. Tu vê algumas, mas algumas não batem, elas tão manhosas. Tem que passar com a soft bem, bem levinho nelas, perto delas, que elas tão batendo, mantendo manhosas algumas. Essa ainda pegou com força. Vamos ver se pegamos mais alguma coisa, gurizada. Olha, tá ainda mais. Aí, gurizada. Não tava filmando, cara. Achei que tava filmando. No visual, gurizada. Olha a trairinha aí. Mais uma, só no beicinho, ó. Que coisa linda essa traira, ó. Vamos tirar o azulzinho dela e vamos liberar. Achei que tava gravando. Vim caminhando pela taipa aqui. Avistei ela ali. Atrás da... Onde deságua a água. Passei com a isca perto, ela bateu e ficou. Aí, ó, gurizada. Tirar uma foto com ela e vou liberar. Liberar essa bonita aí, gurizada. Pescaria de inverno, ó. Uma baita da traira. Na... Na superfície, gurizada. Simbora. Simbora. Superfície, cara. Então, manhosa, manhosa. Mas sempre saiu uma, pá. Pena não tá gravando essa... Essa batida foi bonita. Não tá gravando essa... No nada. E é só uma, pá. Não tá gravando essa... Amém. 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 Já nada. Vem de longe. Aí bonita. Aí bonita. Bui. Essa pegada foi bonita. Vai ver de longe. Bui. É boa. É boa. Melhorzinha da tarde. Que show cara. Olha aí. Que baita traíra. Resgadinha. De patrão. Eu arremessei lá e vim recolhendo. Eu vi que ela veio. Olha aí. Hum. Quarenta e poucos. Quarenta e poucos. Mas é uma traíra boa já. Olha isso. Que show cara. Que show. Piscaria de inverno cara. Esse inverno elas tiraram pra. Pra bater diferente. Elas tão ativa. Olha a barriga dessa traíra cara. Olha só que linda. Que linda. Olha a barriga dela. Gorda. Vou tirar o anzol dela aqui. Já vamos liberar ela. Vou soltar ela então. Vou soltar essa bonita. Aí ó. Melhorzinha da tarde aí. Vou descer o barranco aqui. Vamos ver. Soltemos ela. É alto o barranco. Gorda. Foi simbora. Foi simbora gurizada. Foi simbora. Vamos atrás demais. Essa foi o ataque mais bonita. Ela veio de longe abrindo a água. Aí gurizada. Tudo por uma soltura bonita. Nós vamos ter que subir. Esse degrauzinho aqui. O degrauzinho. Um baita de um barranco. Ai ai. Pesada. Hoje eu vou falar do. Falar do material que estou usando hoje. Esse é o. Meu material top de linha aí. Que eu tenho para. Para pesca de traíra aí. O meu negros. Estou pescando com uma vara. Tunisa. Da Lumis. 20 libras. Uma vara 6.3. Carretilha Visio. 8 kg de freio. Para pesca de dourado. De vez em quando. Eu coloco ela nas traíra. Esse é o meu material. No dia de hoje. Linha crau. 40 libras. E tem uma aí. Pescaria de inverno. Tem uma. Achando elas na superfície. Vamos ver se sai mais alguma coisa aí. Aproveitando aí. Gostaria de mandar um salve aí. Para os meus parentes lá. De Feliz. Rio Grande do Sul. Pessoal que mora lá na. Cidade de Feliz. O. O tio nego. Os guris dele. O Moisés. O pessoal aí. Que me recebeu muito bem aí. Há poucos dias. Estive passeando lá. E já tivemos olhando uns lugares lá. Logo vamos fazer uns vídeos lá. Vamos fazer umas pescaria lá no rio Caí. Obrigado gurisado. Logo temos junto aí. Uma tarde peixe. Estou vendo as traíras. É isso aí gurisado. Vamos ficando aí. Mais uma pescaria de inverno. Comecinho de agosto gurisado. Primeiro sábado de agosto hoje. Escolhi um dia quente. Fiz algumas capturas. Na superfície. Agora o peixe baixou para o fundo já. Daí. Como a tardinha chegou. Já temos que ir despedindo da pescaria. Obrigado a todos aí que nos acompanhe. Agradeço a todos aí gurisado. Não deixa de deixar um like aí para nós. Fortalecer o nosso canal. Compartilhar e se inscrever aí no nosso canal. Obrigado gurisado. Até a próxima pescaria. Valeu.